Acidente fatal, jovem morre depois de bardeira em caminhão no Morado do Sol. Galpão descoberto, polícia militar desarticula local onde era feito desmanche de caminhonetes de luxo. Friaca continua, Ingratuba registra 6.9 graus e segue com tendência de frio para os próximos dias. Tudo isso e muito mais você assiste em meio minuto no Jornal da TV Sol de hoje. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Ingratuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. O Jornal da TV Sol de hoje começa com um acidente que terminou com a morte de um jovem em Indaiatuba. Um motociclista de 21 anos morreu em um acidente registrado na noite de quarta-feira em Indaiatuba. Ele bateu em um caminhão que estava na Avenida Francisco de Paula Leite, à altura do Center Jeans. Testemunhas informaram que o caminhão teria feito uma conversão proibida e que o motociclista não teria conseguido desviar. No acidente, ele entrou embaixo do caminhão. Socorristas foram chamados para atender à ocorrência. Mas a vítima teve morte instantânea devido aos graves ferimentos. A polícia militar estourou um galpão. Na manhã de quarta-feira, a polícia militar encontrou um galpão que era usado como desmanche de caminhonetes de luxo em Indaiatuba. Os policiais detiveram cinco suspeitos no local onde havia peças dessas caminhonetes. A polícia civil, responsável pela investigação, acionou a perícia para ajudar nas diligências. Se recusar a fazer o teste do bafômetro, deve mesmo gerar punição. O ministro do STF, Luiz Fux, votou favoravelmente pela punição de motoristas que se recusarem a fazer o teste do bafômetro. O Supremo julga, nesta semana, três ações que questionam o Código Brasileiro de Trânsito. Relator de um dos recursos, Fux disse que o melhor dos mundos é a tolerância zero para motoristas que dirigem embriagados e que todo guia que ingere bebida e pega no volante deixa de ser considerado responsável. Depois desse intervalo, tem o frio que continua fazendo em Indaiatuba. Não sai daí, a gente volta já. Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shop Sol. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso, a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento à Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. No Grupo Marquinhos tem serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros. Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até seis vezes. E parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até 18 vezes. Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos. Autoescola é o número 19 25 16 92 08. Despachante 19 38 94 25 88. E corretora de seguros é o número 19 9 8 3 0 5 0 7 7 7 7. Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 1202, na CECAP 1. Pensou em autoescola, despachante e corretora de seguros? Então esse lugar é o Grupo Marquinhos. Quero convidar você para, junto comigo, sobrevoarmos o seu futuro endereço. Sou Orlando Martins Júnior, diretor comercial do Grupo ABM, empresa há 36 anos no mercado. Preparar e entregar o London Park era o nosso objetivo. Arregaçamos as mangas e providenciamos todas as formalizações junto aos órgãos competentes. Sonhos que serão futuros lares. O início de um novo ciclo. De volta com o Jornal da TV Sol para falar sobre o frio. Indaiatuba registrou 6,9 graus na quarta-feira e informou o CIE Agro. As temperaturas ficaram abaixo dos 10 graus no período da noite pelo segundo dia consecutivo. A medição em tempo real mostrou que desde as 9 da noite a cidade ficou abaixo dos 10 graus. Na manhã de quinta-feira, o termômetro só superou os 10 graus às 10 da manhã. Por causa do vento, a sensação térmica é ainda mais baixa. A tendência é de mais frio para os próximos dias. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco na previsão do tempo. Em Brasília avançou o projeto homeschooling. A Câmara dos Deputados em Brasília aprovou na noite de quarta-feira o texto base do projeto de lei que regulamenta a prática da educação domiciliar, conhecida como homeschooling. Os destaques ainda serão votados antes do texto continuar tramitando. Uma das exigências é que um dos pais ou responsáveis tenha escolaridade de nível superior profissional tecnológica reconhecida pelo Ministério da Educação. Os pais interessados em ensinar os filhos em casa deverão seguir a Base Nacional Comum Curricular com uma avaliação anual. Depois do intervalo tem a previsão do tempo. Não sai daí, a gente volta já. A Senhora Smart é referência a assistências técnicas no Brasil, pelo bom atendimento e qualidade dos serviços realizados. O seu celular não liga mais ou instalou aquele joguinho com vírus? Fique calma, nós resolvemos o seu problema. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Venha para a Senhora Smart. Avenida Ário Barnabé, 1053, no Jardim Morada do Sol. Telefone 19 971 72 0707. A Navarro Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes e cursos em company feitos sob medida para a sua empresa. E para quem já é formado, também temos cursos para a sua extensão universitária. Funcionários públicos de Indaiatuba ainda tem descontos de 10% nos cursos. Ligue agora ou envie uma mensagem para 19 9 8148 8610 e obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Navarro Soluções. Paixão por excelência em educação e formação. Na culinária gaúcha, o marketing é apenas um detalhe respeitando um mix de culturas gaúcha e paulista. Tempero é tudo. Marmitex, lanches, porções e muito mais. Confira agora mesmo e faça o seu pedido através de nossas redes sociais. WhatsApp 19 9 9753 9162. Entregamos com comprometimento e qualidade conforme a tradição gaúcha a tu cliente amigo. Culinária gaúcha, o tempero é tudo. Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da nova Indaiá Frios. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos. Aqui na nova Indaiá Frios, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frios. Distribuindo qualidade Conheça o Centro Educacional Indaiatuba Supletivo EJA em até 6 meses Ensino Superior, Graduação, Tecnólogos Segundas Licenciaturas, Pós-Graduação e MDA Cursos Profissionalizantes Reconhecido e autorizado pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo e MEC Ligue agora para os fones ou envie uma mensagem para o número 19 25 16 25 18 ou 19 9 9660 0435 Centro Educacional Indaiatuba Há 20 anos ensinando e formando pessoas em profissionais De volta com o Jornal da TV Sol de hoje, a Mega Sena acumulou! 1, 32, 35, 44, 45 e 57 Estes foram os números sorteados pelo concurso da Mega Sena de quarta-feira Ninguém acertou as dezenas e o prêmio acumulou para 53 milhões de reais para o próximo concurso marcado para sábado Os acertadores da Quina ganharam mais de 82 mil reais e da quadra mais de 1.200 Até as 7 da noite do dia do sorteio, as apostas podem ser feitas em lotéricas ou pela internet Custando a partir de 4,50 reais Chegou a hora da previsão do tempo Indaiatuba terá 9 graus de temperatura mínima nesta sexta-feira O dia não será diferente do que tem sido desde que chegou à frente fria na terça-feira A cidade terá um dia de sol com algumas nuvens Apesar disso, não chove A temperatura máxima vai subir um pouco, podendo chegar a 21 graus E este foi o Jornal da TVSol de hoje Agradecemos pela sua companhia e já te convidamos para a nossa edição inédita amanhã, neste mesmo horário Siga-nos nas redes sociais e fique por dentro de todas as nossas novidades TVSol 48, 25 anos com você Refrimac, serviço especializado e peças Lavadoras, prasteio e ponso e eletrolux Secadoras, geladeiras, reformas em geral Refrimac, fica na rua 9 de julho, 757 no centro Telefones, 19 3834 5522 ou 19 99615 0875 Refrimac, serviço especializado e peças José Carlos Tonin, empreendimentos e obras, projetos e construções Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba Com mais de 5 mil obras já executadas Projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios José Carlos Tonin, empreendimentos e obras Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região A bota inicia, faz cópias em diversos formatos Desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais RG, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159 no centro Arte na lata, martelinho de ouro Somos uma oficina especializada em reparação automotiva Completa para te atender Contamos com o serviço de martelinho de ouro e estética automotiva Restauração de rodas, mecânica completa, culinaria e pintura Estamos na rua Carlos Gomes, 420, Vila Vitória 2 Bem atrás do estádio do Primavera Arte na lata, a oficina que seu carro merece Supermercado Cidade Nova, aqui tem economia Estamos prontos para receber você de segunda a sábado Das 8h às 20h e de domingo das 8h às 13h Estamos localizados na rua João Martini, 2422 No Jardim Morada do Sol Temos caixas eletrônicos 24h Supermercado Cidade Nova, há 20 anos Oferecendo o melhor atendimento para você, cliente KG Ferramentas Trabalhamos no segmento industrial Fornecendo ferramentas de corte para todos os serviços Temos ferramentas novas e usadas Além do melhor preço para você Estamos localizados na rua Jacob Lira, 286 Parque das Nações E oferecemos serviço de entrega através de Motoboy ou Sedex Para Indaiatuba e região KG Ferramentas Há 22 anos, oferecendo o melhor para o seu negócio Poupe Tempo Despachante está com a promoção A Duipasso Sapataria une tecnologia e tradição em um só local Além da tradição e consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas Também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo Doipasso Sapataria Somos especialistas para cuidar dos seus passos Há 25 anos, a Império trabalha para entregar valores de uma empresa com estrutura financeira sólida Capaz de cumprir com todos os seus compromissos firmados Valores para assumir funções que às vezes vão além dos preços acordados Com muita qualidade e credibilidade em tudo o que faz Valores com a preocupação do bem-estar da sua empresa e do local onde você vive com sua família Esta é a Império, uma empresa que acredita nos valores A AMF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada Com uma estrutura moderna e agradável Fundada em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas A AMF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz Com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular Ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D Biópsias guiadas por ultrassom Pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática A AMF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil Com o seu caminhão mama móvel para realizar os exames de mamografia AMF Diagnóstico por Imagem Excelência, carinho e respeito por você Adega Altas Horas, distribuidora de bebidas Cervejas, água, refrigerantes, gelo e carvão Adega Altas Horas fica na rua Anhangabaú, número 315, no Jardim Paulista Entre em contato agora pelo disco entrega nos fones 1999-9829-1981 ou 1999-9737-8746 e faça o seu pedido Está pensando em fazer uma festa? A Adega Altas Horas tem o que você precisa Aqui na Casa de Carnes do Val, você encontra tudo para seu churrasco Cortes especiais, linguiças artesanais, recheadas e muito mais Temos também kits mistura Fale conosco e peça o seu pelo delivery Telefone 199-9163-5936 Estamos localizados na rua Albina Brizola Holística, número 556, no Jardim Remolusope Casa de Carnes do Val, de família para família Disque Baterias, pediu, chegou Autossocorro? Basta ligar para o número 199-9154-1145 ou 199-9985-6497 Entregas 24 horas Aceitamos cartões de crédito e débito A Disque Baterias fica na rua Ademar de Barros, número 173, no centro Disque Baterias 24 horas Pediu, chegou Forte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo Avenida Fábio Ferraz, Micudo, número 1053, Jardim Resencial, Dona Maria José Ligue para o telefone 19-3935-1778 Ou mande uma mensagem para o WhatsApp 199-9956-8899 Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região Mercado baratíssimo, sua economia começa aqui Produtos com até 50% de desconto Vem aproveitar os preços baixos, dinheiramente em nossa loja Aceitamos os cartões de débito, crédito, fixo e dinheiro Estamos localizados na Avenida Ario Barnabé 376, no Jardim Morada do Sol, Indaiatuba WhatsApp Dezenove, nove, 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 quatro, cinco, cinco, zero Mercado baratíssimo, sua economia começa aqui De tudo para o seu lar, desde utilidades domésticas, presentes, ferramentas, ferragens, fechaduras e muito mais Venham conferir nossas novidades Chavilande, o melhor preço e qualidade da região Chavilande fica na Rua Padre Bento Pacheco, número 1106, no centro de Indaiatuba Telefone para contato é o dezenove, três, oito, três, quatro, dois, zero, um, zero Chavilande, oito, três, quatro, dois, zero, um, zero